O bom dos influenciadores digitais do mercado financeiro chama a atenção dos reguladores. Será que é preciso ficar de olho? Entenda agora! Grande cenário aqui, você vê um pouco... Você falou um pouco sobre o lado da demanda, né? O quanto as pessoas têm consumido isso. É bom falar um pouquinho também do lado da oferta, né? O que tem acontecido com esse mercado de influenciadores digitais? A gente está falando de um, de dois, de dez, de milhões. Como é que está acontecendo? E tem um relatório muito legal, o FinFluence, que é publicado pela Ambima, que já começa a fazer um certo monitoramento do que está acontecendo no mercado de influenciadores. E, obviamente, eles estão se transformando em algo muito relevante, né? Difusão de informação via mídias sociais é algo que está pegando vários setores, né? O investimento não ia ser diferente. E o número de influenciadores, isso talvez um pouco pela mudança da metodologia, né? De cálculo que foi utilizado pela Ambima, né? Está crescendo bastante, assim, de relatório para relatório. Você está olhando algo que saiu de terceira e a quarta, essa última edição do relatório, de 255 para 515, né? Então, com um grupo muito grande de publicações que correspondem, né? Que são incluídos por meio de perfis que dão mais de 1.200 perfis. Aí a gente está falando de Facebook, está falando de Twitter, YouTube, né? E o Facebook quebrado entre o próprio Facebook e o Instagram. Então, em muitas publicações, né? Milhares de publicações. Assim, o número que a gente tem aqui, viu? 270 mil publicações no período. Então, muita coisa, né? A gente começa a ver como é que os seguidores estão começando a se acostumar com esse cenário. E aí você olha também que esse número específico de seguidores também está crescendo exponencialmente. Não é só esse número de pessoas que está declarando, né? Você está olhando para um cenário de 165 milhões de pessoas seguindo online. É óbvio que esse número não é absoluto, né? Porque tem várias pessoas que seguem em diferentes plataformas diferentes influenciadores. Então, tem uma certa duplicação nesse número. Mas está crescendo demais. Então, talvez uma métrica mais interessante é você ver um pouco o quanto isso tem crescido em termos de interações, né? Curtidas, compartilhamentos. E esse crescimento também nesse período de um ano foi de mais de 10%. Então, o negócio está crescendo bastante. E a gente vendo também, mais uma vez, pelo lado da oferta, está crescendo para quem, né? Qual o perfil de plataforma? Talvez o mais relevante seja ainda o Twitter. Mas ele tem perdido a representatividade no total dessas publicações. E as outras três mídias, o Facebook sendo responsável por duas, tem crescido nesse quesito de representatividade. E aí, diferente como eles funcionam, né? O Facebook, de uma forma geral, mais focado em compartilhamento de links para blogs, para notícias, falando sobre investimentos. E o YouTube mais em vídeos analíticos, né? Que aí você tem, como consequência, um engajamento maior do YouTube do que você tem nas outras mídias. Logicamente, você está falando de vídeos no YouTube que são mais bem produzidos, né? Tem um roteiro estabelecido, né? Não é só uma informação que está sendo compartilhada. E aí, também, como uma informação relevante, é você começar a enxergar o quanto esses influenciadores são parceiros de instituições financeiras mais tradicionais, várias das quais, inclusive, estão vinculadas à Anbima, né? E isso também está crescendo, pelo menos em relação ao relatório anterior. Então, o que você vê na prática é que, para talvez contrapor um pouco essa preocupação da CVM, que é válida, qual é o tipo da informação que está chegando no consumidor brasileiro, no investidor brasileiro, ele é, como você disse, um primeiro caminho, talvez, para o leigo ter acesso a esse perfil de informação. Porque ele é um caminho barato, né? Em tese, você está recebendo essas informações de graça. E, a partir disso, você tem um primeiro contato com a educação financeira com relação a investimentos. Obviamente, tem várias preocupações relacionadas ao quanto essas informações estão sendo prestadas da forma correta, o viés delas, o grau de comprometimento que, eventualmente, você pode ter. Mas, o fato concreto é que é o primeiro, talvez, é o primeiro ponto de toque entre o investidor brasileiro e a informação sobre a educação financeira para investimentos. Para as pessoas que consomem conteúdo sobre investimento no YouTube, no Instagram, no Facebook, qualquer rede social, ficarem mais protegidas e a gente vai acompanhar. Então, é só se inscrever no canal e ativar o sininho. Fica aqui, gente. Valeu!